Olá amigos que acompanham o Sobralense, bom dia pra vocês. Estamos no centro de Sobral, aqui na Coronel José Saboia, precisamente na Centro-Céu, acompanhando um fenômeno natural. Tudo bem? Fenômeno da natureza. Tudo bem, senhora? Bom dia pra você. O céu de Sobral, o sol, está diferente. Você já viu um fenômeno como esse, Capote? Vamos pra cá. Você já viu um fenômeno como esse? Olha aí, ó. Não tinha visto ainda não? Primeira vez. Vem pra cá. O que você acha que é isso aí? O que eu acho é uma coisa maravilhosa, né? A natureza, Deus se manifesta por meio da natureza, né? Isso aí é uma manifestação divina. Um fenômeno que dá pra visualizar quem está no centro, aliás, quem está em Sobral todo, recebe a informação de que quem está em Carnaubal, lá na Serra da Iwiapaba, dá pra visualizar também. Guaraciaba, São Benedito, dá pra visualizar todo o que está acontecendo. Isso aí é um alusão pra todos aí que acompanham o Sobralense, né? Ligado aí na live. Olha só que fenômeno, essa é uma coisa maravilhosa, linda, é a natureza, né? A manifestação do céu aí de Deus é grande, viu? É pro povo entender que Deus é maravilhoso. Então, nós estamos aqui na Centro-Céu. Eu e meu amigo Gleice Torre, aqui na Centro-Céu, você encontra os melhores aparelhos, né? O Wesley tá dizendo que é um eclipse. É um eclipse? Beleza. Pode deixar seu comentário, o que é que você acha desse fenômeno, né? Coisa linda, maravilhosa, olha aí. Ó, tô falando que no Jordão também, estão visualizando, quem tá lá no Jordão. Ô, top, top, top. Lá no Jordão também é um alusão. Já Ibaras também. Já Ibaras. Já Ibaras tá vendo. Ó, pra você que tá acompanhando o Sobralense, onde você está? Dá pra visualizar esse fenômeno da natureza? Comenta aqui nos comentários. É a... Petro Santana comenta. É a verdadeira forma de um arco-íris. Comenta de novo. É um eclipse. Eu trabalho pra NASA. O S.T. que trabalha pra NASA e o que tá acontecendo é um eclipse. É isso aí, meu filho. Você trabalha pra NASA, passa lá em casa, leva a minha sogra lá pra Lua, viu? Você não gosta da sua sogra, não? Sogra é igual macaxeira, só preste enterrado. É isso. É brincadeira, viu? João Paulo, ó. João Paulo. João Paulo. Lá em Groaíras também dá pra ver. Pode continuar, gente. Um alusão pessoal lá de Groaíras. Hã? Tá doendo os olhos do homem, rapaz. Filma aqui agora, vai. Ó, em Groaíras tá dando pra visualizar também. Guaraciaba do Norte. Pessoal, os anos de Guaraciaba do Norte, um alusão. Santana do Acaraú também dá pra ver. Santana do Acaraú também, do Sapó. Lá no Ipú. Ipú também tá dando pra visualizar. Lá em Canutos, você sabe onde é que fica Canutos? Sei, Canudos, já tomei muito refrigerante no Canudo. Já sei. Já Ibaras também. Fábio Alves diz que é um eclipse solar. É um eclipse solar. Vou pegar energia solar, vou pegar energia. Lá no distrito de Aprazível. Também dá pra visualizar. Lá no Aprazível. Viçosa do Ceará. Viçosa. Ixi, menino. Na Viçosa também. Vai olhando. Lá no Torto. São José do Torto. É de X Sobral. Sei onde é o Torto. Lá também tá dando pra visualizar, viu? Sei onde é o Torto, a Torta, o Linheiro. Aqui no Recanto também. No Recanto. E você que tá acompanhando a live, olha. Acompanhando a live. Quer trocar de celular? Vem pra Centro Céu. Aqui na nossa loja. Cala a boca aí, inseto. Aqui na Centro Céu. Não achei graça não. O negócio é sério. Nós tamo na live. Na live. Eu e meu amigo Gleice Torres. Gleice Torres. Olha aqui na nossa loja Centro Céu. Nós temos os melhores celulares. Aqui você compra negativado. Mesmo tanto negativado, viu Gleice Torres. Mesmo negativado, você compra seu celular, viu? E aqui também faz seu cartão de crédito. Com limite de até 5 mil reais. Sem contar que nós estamos com desconto de até 40%. Você que tá acompanhando aí esse fenômeno da natureza. Vem pra nossa loja Centro Céu. Que aqui você encontra os melhores celulares. Estou aqui com o meu amigo Gleice Torres. Tá quente, né? Vai. Massapê. Massapê também tá dando pra visualizar. Quem tá aí em Massapê. São José do Tôr, já falei. De Sosa também. No Recanto. Bairro Recanto Sobral. No Pé 100. São Gonçalo do Amarante. Tá dando pra visualizar também. Continua lá no Eclipse. Já tá vindo o Bicho da Lua. Olha, mostra aqui, mostra. Ó. Lá da Lua. Proaíras. Meruoca. Quem tá na Meruoca. Vamos continuar no Eclipse lá. Acabou o dia se tá boa. Rafael Arruda. Mucambo. Mucambo? Eita, Mucambo. Também uma alusão pessoal de Mucambo. Quem tá falando aqui é o seu manivelo. Oitenta e cinco anos mais duro que nem uma pedra. Capotinho. Hashtag. Tianguá. Quem tá em Tianguá também dá pra ver. Tem muitas nuvens, mas dá pra visualizar. É, a Elma Nogueira disse que tá em Sobral e dá pra ver de Sobral. Nós estamos no centro. Nós estamos aqui no centro de Sobral e aqui dá pra visualizar também. Ipú. Daniel Oliveira tá no Ipú. Massapê. Meruoca. E Itapajé. No Itapajé também dá pra visualizar o Eclipse. E você, onde está? Dá pra visualizar? Comenta aqui nos comentários. Que nós vamos ter o prazer de mandar um abraço pra você. Fortaleza tá bem, viu? Fortaleza também. Olha aí, o Antônio tá em Fortaleza, tá visualizando. Cacimbas, interior de Santana, dá pra ver também. Cacimbas também. Cariré, terra boa. Cariré, terra boa. Forquilha, Sapó. Sapó, Eusébio. Jaibaras, Moraújo. Croatá da Serra. Croatá da Serra. É, Demara. Demara só disse que está... Visualizando. Tá no Catar, aí tá vendo, olha aí. No Catar? É. Isso, tá longe, né? No Catar. Um abraço pra você. Freixeirinha também está vendo. Iraussuba. Iraussuba. Graça também, bom dia. Ah, o seu dia é o Graça. O eclipse solar vai ser visto em todas as cidades. Está comentando aqui o Joka, Joka Bueno. Joka Bueno. Muito bem. É um fenômeno da natureza. É eclipse solar. É um fenômeno da natureza. É um fenômeno da natureza. Hidrolândia, Neide Brita, Hidrolândia, também dá pra visualizar de lá. Ok. Muito obrigado aos internautas do Sobralense. Nós estamos aqui na Centro Céu. Agora nós vamos filmar o fenômeno do abismo. Tá aí ele, ó. Atenção, mascarado da Centro Céu. Está aqui ele, ó. O nosso fenômeno, o fenômeno da aberração. É brincadeira. É o mais bonito. Aqui é o dançarino da Centro Céu. Vem pra nossa loja, né, Gleice Torres? Aqui é promoção, viu? Aqui é promoção. Está mublado e diz que dá pra visualizar. Lá em Drolândia. Beleza, em Drolândia. Jordão, Massapê. Jordão, Massapê. Região Tóxido todo. São Benedito. São Benedito. Um abraço. Um abraço. Agora eu vou passar pro Gleice Torres. Tá aqui o nosso dançarino. Fica com ele aí. Aqui o dançarino da Centro Céu. Muito bem. Tejusso Oca. Rio de Janeiro também. Um abraço, pessoal. O Sobralês vai acompanhando e trazendo notícias pra você.